Bom gente, o tema da minha mensagem é uma verdade para não ser dita, isso mesmo, uma verdade para não ser dita, a minha temática hoje tem o interesse de mostrar a você que existe um sistema montado para que você não tenha acesso a essas informações, ou se tem acesso a essas informações, você não acredite nelas, essas informações não ganham de você o crédito, porque munido dessas informações, reconhecendo e tomando postura, inevitavelmente Deus vai conduzir a sua vida para um próximo nível, então essa é uma verdade perigosa, é uma verdade ameaçadora a ação do mal, ao agir de Satanás, então não há nenhum interesse do maligno de que tenhamos o entendimento disso, vocês lembram que no Novo Testamento nós temos textos como o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não conseguissem receber a informação de uma forma que conseguissem colocar em prática na sua vida, porque quem perderia com isso seria Satanás. Deus, então essas informações que eu vou te dar, talvez ela vai entrar em choque um pouquinho com o seu modelo mental, mas isso é necessário que aconteça, para ver se quebra, rompe essas limitações. Então, eu vou pregar rapidinho, vou te dar alguns versículos bíblicos e nós vamos começar por Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 13, diz até que todos cheguemos a unidade de fé e do pleno conhecimento, certo? do Filho de Deus, a perfeita valorinidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, todos nós cheguemos a uma unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, de Cristo, certo? E nos tornemos perfeitos, a perfeita valorinidade, certo? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Feche os seus olhos, Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. A minha tradução, ela diz o seguinte, até que todos cheguemos a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus e ao homem perfeito. A perfeita valorinidade ali, ao homem perfeito. Quando nos deparamos com a palavra perfeição, ela pode ter um suor bem intrigante na nossa mente, porque uma das coisas cujas quais costumamos nos esconder mediante as nossas falhas, é exatamente a imperfeição. Nós somos imperfeitos, ninguém vai achar ninguém perfeito, mas o texto bíblico diz que nós podemos chegar num ambiente de fé e de conhecimento do Filho de Deus, que pode nos fazer encontrarmos com a tal perfeição. essa é uma proposta bíblica, isso não quer dizer que nós não vamos pecar, não é isso. Mas que nós conseguiríamos ou conseguiremos reduzir isso de uma forma bem expressiva, a ponto de não precisarmos dessa desculpa para justificar, certo? As coisas, ah não, eu sou desse jeito porque eu não sou perfeito, também está querendo perfeição de mim, ninguém é perfeito. Me parece que a Bíblia não concorda muito com essa posição, está certo? A proposta dela é que sejamos santos como Deus é santo, é que cheguemos a um ambiente onde vamos reduzir os nossos erros, ah, num nível que muitas vezes nem será possível de visualizá-los, ah, a olho nu, essa é a grande verdade. Quando olhamos para o Velho Testamento, era muito fácil de enxergar um adúltero, sim ou não? Porque um adúltero no Velho Testamento, ele era considerado alguém que manteve um relacionamento, com uma mulher que não era sua, ela era casada ou ele casado. O Novo Testamento, ele dificultou muito isso, porque ele disse, se eu olhar para uma mulher casada e cobiçá-la, eu já adultei? Sim. Mas note que se eu olhar para uma mulher casada e cobiçá-la, é uma coisa e uma informação que o Cláudio pode não ter, a Apoliana pode não saber, certo? Se nós olharmos e pensarmos assim, essa questão virou algo muito particular entre eu e Deus. O Velho Testamento diz, não matarás. O Novo Testamento diz que se eu irá contra meu irmão, eu já o matei. Eu matei meu irmão de fato? Não. As pessoas talvez sequer saibam que o meu ódio para com o outro, ele existe. Mas isso ficou entre eu e Deus. Então, me parece que o primeiro estágio dessa tal santidade e perfeição é removermos o pecado e essas ações de fora e transportarmos essas ações e pensamentos para dentro. Aquele que controla as suas palavras, certo? Se torna um homem que tem controle de sua vida. Muitas vezes você vai olhar para pessoas e você não vai enxergar nelas seus erros. Mas como essa pessoa não pode errar? Como ela pode não pecar? Ela conseguiu desenvolver um estilo de vida, certo? Que ela fez com que tudo o que ela gerencia está por dentro e não por fora. Ela conseguiu administrar tudo isso. Mas o que é isso? Isso é uma verdade perigosa. Porque isso pode mostrar para as pessoas que é possível. E quando eu mostro para alguém que as coisas são possíveis, eu crio um sistema desafiador. Porque aí os jovens começam a descobrir que é possível. E eles começam a procurar aquilo que por longo tempo não acreditavam que podia ser. Quando eu começo para mostrar para as pessoas um casamento satisfatório depois de 30, 40 anos de casado, o nível de comunhão, de intimidade satisfatório, o nível de respeito satisfatório, eu passo uma mensagem muito perigosa para a sociedade. Que mensagem é essa? É possível viver desse jeito. E pior, as crianças estão descobrindo que pode. E se as crianças descobrirem que pode, elas podem começar a procurar esse tipo de vida. Então, essa é uma verdade que a mídia não quer que ninguém saiba, até pelas informações que eu vou te oferecer agora. Então, a palavra perfeição, ela não é uma brincadeira, não. A palavra perfeição, aqui, ela não é uma linguagem figurada, não. Ela é uma linguagem literal. Nós podemos nos aproximar da fé e da comunhão com o Filho de Deus, de tal forma que alcancemos uma postura de varão perfeito. E ser alguém perfeito não nos dá, por nós mesmos, condições de entrar no reino de Deus. Por favor. Certo? Sua teologia está atrapalhada. Você vai precisar do sangue de Cristo, seja você quem for. Mas essa é uma verdade extremamente perigosa. Por quê? Porque a Bíblia apresenta, certo? Uma proposta de prosperidade, plenitude e felicidade. Porém, há uma campanha montada para combater isso. Pois quem encontra este lugar, certo? Ele vai disseminar algo extremamente perigoso. Porque há um lugar. Jesus disse algo muito precioso nesse texto. João 15, 4. Preste atenção. Permanecei em? E eu? Permanecerei em? Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vós, ou nem vós, o podeis dar, se não permanecer em? Então, preste atenção. Eu quero que você entenda alguns estágios. E quero ser claro. Você começa andando com Deus. Repita. Eu começo andando com Deus. Eu termino andando em Deus. Cristo começa andando comigo. Depois, Ele começa a andar em mim. Lembra? Lembra disso? Está contido e contém? Lembra? Então, entenda bem. A nossa primeira caminhada é a caminhada de eu estou com Deus. Deus está comigo. Está certo? Está bom? Mas, à medida que você vai desenvolvendo, Ele não está mais com você. Agora, Ele vai estar em você. Esse é um outro nível. Então, me parece que essa tal plenitude, felicidade, prosperidade, é um lugar. Porque eu estou em? Em onde? Em Cristo. E no lugar que Ele vai me colocar. Então, quando é que eu descubro que essas coisas estão acontecendo e que eu estou sendo puxado para esse novo estágio? Eu já andei com muita gente que anda com Deus. Mas, depois de um tempo, eu comecei a andar com gente que andava em Deus. E eu comecei a ver a diferença. Todos são crentes. Todos vão para o céu. Mas, havia uma diferença nítida. Clara. Certo? Do estilo de vida de quem anda com Deus e do estilo de vida de quem anda em Deus. Que Deus está nele. E não simplesmente com Ele. O que é que acontece com essas pessoas quando elas começam a andar em Deus? Quando Deus não está mais com ela. Simplesmente. Estar nela. A primeira coisa que eu vejo é diminui drasticamente nessas pessoas o desejo de ter as coisas. O significado das coisas para essas pessoas elas diminuem. Não que elas não sejam importantes. Elas não são mais prioridade. As pessoas elas querem elas almejam elas têm seu interesse isso faz parte da vida. Mas não há mais prioridade nisso. As coisas começam a perder o valor para você. Porque em Cristo você começa a descobrir o verdadeiro sentido da vida. E que por mais que você tenha você vai sair deste mundo da maneira que chegou sozinho e sem nada. Essa é a grande verdade. Você chega só e sem nada. E sai só e sem nada. E às vezes deixando tudo o que construiu para os vivos brigarem entre si. Essa é a grande verdade. então quando as pessoas estão com Cristo elas vêm para a igreja elas querem carro elas querem casa elas querem isso elas querem aquilo elas querem aquilo outro é um querer que é um negócio fantástico. Mas quando elas estão em Cristo elas continuam almejando e querendo sim ou não mas a intensidade diminui. e a Bíblia nos mostra isso de uma forma muito simples. Lucas 12 15 dá uma lida nesse texto certo? Olha como é que eles nos mostram certo? Então lhes recomendou tem de cuidado e guardar de toda e qualquer avareza porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. olhe bem a Bíblia em momento nenhum faz apologia à pobreza e à miséria aliás eu acho que a Bíblia não é um livro para pobre não é pastor que história é essa? está lá escrito os pobres sempre terei convosco pegou? se eu li e a Bíblia diz os pobres sempre terei contigo isso significa que eu não sou certo? você entendeu? ou vai falar que eu estou discriminando os pobres? é que eu fiquei preocupado certo? mas a grande verdade é essa a mensagem bíblica é uma mensagem de prosperidade de avanço de conquista de crescimento é isso em algum momento alguém deformou isso inibiu as pessoas começaram a comparar certo? e a medir as pessoas de forma errada Deus não está preocupado com seu tamanho Deus não vai olhar seu tamanho ele vai olhar seu peso essa é a verdade são os nossos valores os nossos princípios e a Bíblia está dizendo vocês acautelaivos da avareza porque a vida de qualquer um não consiste na abundância de seus bens então perto de Deus as coisas materiais elas já não são mais tão relevantes como eram antes elas são importantes eu vou lutar certo? por isso não estou querendo reduzir ninguém não mas eu preciso te mostrar isso pessoas espirituais em Deus precisam de menos coisas materiais pelo menos para alimentá-las certo? para satisfazê-las essa é a verdade mas qual é o perigo disso? qual é o perigo de você ir para esse ambiente onde as coisas materiais já não são tão importantes você para de comprar o novo para você é novo até que fique velho de verdade quem diz o que você precisa é a sua necessidade e não o polichop certo? quem diz o que você precisa é de verdade são as suas necessidades e as necessidades de sua família mas gente seja franco olha só você tem o iPhone o iPhone o top hoje qual é? 15 16 o que é? qual é o último iPhone que saiu? 15 o 15 o iPhone 15 isso tem 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 5 anos que saiu o 14 não? o 14 saiu 3 anos atrás o 14 saiu 2 anos atrás o 14 saiu há quanto tempo atrás quanto tempo? um ano aproximadamente um ano certo? e aí eu quero te perguntar quem tem um 14 eu tenho aqui esse dia o cara falou pastor o senhor tem um iPhone 14 o 15 já saiu eu falei vai sair 16 17 18 ele vai continuar saindo vai continuar saindo e vai continuar saindo e ele me olhou assim com a cara de quem fosse muito melhor do que eu por causa de um telefone que coisa louca é essa e tu então tem um motorolinha tira do bolso se tocou você fala cala a boca miserável gente dá licença eu não entendo eu usei o motorói pelo amor de Deus eu não estou ofendendo ninguém não tá certo eu só estou querendo mostrar para onde é que nós fomos às vezes o que temos nesse ambiente globalizado tem mais a ver com os outros do que com você é ou não é ó viajando por esse Brasil eu já quis morar em tanto lugar irmão pensa eu chegava na casa de um cara falei caraca maluco fazia uma piscina dessa que quarto meu Deus aí eu viajava para outro lugar meu Deus é aqui que eu quero morar nossa que piscina que quarto depois eu falei eu contei uma história que o pessoal até riu muito eu viajei o cara me levou para andar de lanche de jeito de esqui o cara mandou eu deitar numa lanche assim irmão assim ó na frente e ele puxou a lanche eu vi a lanche fez assim ó eu fui e aqueles pinguinhos em mim assim e eu falando Jesus se eu fui pobre eu não me lembro e aquela coisa fantástica sensacional extraordinária quando ele estacionou a lanche sabe o que ele falou comigo que não quer andar de jeito de esqui não ele já tomou uma olhada maluco eu na verdade vamos para o jeito de esqui a lagoa não é uma lagoa particular porque eu não tenho autorização tem que ter falou aqui você pode andar lagoa é nossa lagoa é nossa é isso aí mano certo tamo junto no final eu achei tão legal o jet ski que eu perguntei falei rapaz que tranço bom ele falou por que você não compra um eu falei é muito caro quando ele falou o preço eu falei não é caro não dá para pensar em comprar voltei para casa falei vou falar com o Mery Mery vai ficar doidinha quando eu falar com ela que nós vamos comprar um jet ski que é maneiro que molha a gente assim nos pinguins cheguei em casa uma pensa querida vou comprar um jet ski ela falou sim e nós vamos andar aonde aqui em Xerém aí eu é não precisa nem do jet ski para levar um banho não ela mesmo deu entendeu e aí você começa a descobrir que tem muita coisa que não tem nada a ver conosco na nossa casa está assim de coisas por que? porque a proposta do sistema é não seja feliz com aquilo que você tem porque se você for o sistema quebrou então porque é difícil porque é difícil certo então a forma de estarmos plenos de encontrarmos esse lugar de felicidade de plenitude e de prosperidade é trazer Cristo de fora para dentro ele vai parar de andar comigo e ele vai começar a andar em fala assim andar em mim isso pronto aí eu sou feliz diminua as compras certo o que os outros tem ou não tem já não irrita mais nós irrita você hum rita não né esse dia falou que um cara aqui no Montequeira passou numa McLaren alguém viu isso? uma McLaren branca um ronco um ronco um ronco um ronco um ronco o cara dá uma acelerada aquela atrás do seu gol bolinha não parece que tu precisa daquela McLaren não parece? não parece que ele melhor que tu naquela McLaren não estou desfazendo a McLaren não certo? eu só estou dizendo que às vezes não tem nem pensa eu ir lá para o sítio na McLaren off road entende? agora nós só vamos nos satisfazer de verdade não interessa a quantidade de dinheiro que você tem o dia que o Deus Todo-Poderoso morar dentro de você dentro de nós posso ouvir um amém? isso segunda coisa certo? que quando Deus vai para dentro muda certo? você perde a postura do imediatismo tudo tem que ser na hora certo? ansiedade e estresse são companheiros de viagem tudo tem que ser tudo tem que ser tudo tem que ser na hora na hora eu não sei quem inventou essa porcaria de você mandar mensagem agora você não vê que fica azul você quer pior? já tem gente que tem isso aqui mas não não pode ver se está online aí você manda dá vontade de entrar aqui e falar senhor me transporta igual Elias para eu ir lá do outro lado esganar porque está o tempo inteiro com o troço na mão a gente sabe que não larga sim ou não? mas não? responde mulher então é danada para fazer isso e se nós não atende ela cadê você? você estava onde? mão na cabeça abre as pernas rumo a miserável então deixa eu falar uma coisa com você brincadeiras apartes filipenses 4,6 está aí para nós não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas preste atenção continue orando e apresente tudo diante de é isso a oração está lá diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça não está dizendo para você não orar ore apresente a Deus porém não ande ansi porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas agora se nós não prestarmos atenção esse ambiente moderno ou pós moderno nos deixou doente com a necessidade de uma resposta e de um acontecimento em meio de ato e a única maneira de fazer isso gente de conseguir esse estilo de vida é pegando um Deus de fora e levando para dentro aí você não anda ansioso por coisa alguma você continua orando certo clamando suplicando mas você está tranquilo porque sabe que o Deus que você serve te ouve e aquele que há de viverá e não tardará mas se não tivermos isso seremos crentes sim ou não iremos para o céu sim ou não mas vamos ter uma vida de ansiedade e aí eu preciso de revelações claro por que? porque Deus revela sim ou não isso mas eu tenho que estar atrás dessas procuras por que? porque Deus é sempre alguém fora de mim é sempre alguém que está comigo quando Deus sai desse ambiente externo e entra eu continuo respeitando o ambiente das revelações o profético os dons sim ou não mas eu não vou atrás dele a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor me seguirão é assim que funciona tá certo? então é importante que nós venhamos entender isso provérbios bota aí 21.5 tá aí isso os planos do diligente tendem a abundância mais a pressa excessiva a pobreza tá lá o diligente o cara que tem foco o cara que vai tá certinho os dois estão fazendo sim ok a execução está acontecendo com os dois tá certo? mas ele separa o segundo grupo a pressa é excessiva ok? a insegurança a sensação de que eu preciso fazer algo porque Deus está demorando demais foi assim que nasceu Ismael o que você vê hoje hoje certo? entre Hezbollah entre Egito entre Palestino certo? entre o Iraque e o Irã e a briga contra Israel quem é Israel? Isaac quem são os muçulmanos? Ismael tá certo? por quê? porque alguém não suportou aguardar esperar certo? foi isso que aconteceu e aí nós temos os desgastes então o segundo a primeira coisa de quem Deus está nele ele perde ou diminui perde não diminui o desejo de obter as coisas segundo a postura de imediatismo ela desaparece terceiro coloca aí Lucas 15 verso 17 Lucas 15 17 então caindo em si disse quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome terceira coisa que acontece com pessoas que Deus entra ela começa a valorizar mais pessoas do que coisas o jovem rico antes de sair de casa o que ele valoriza? os bens pai me dá parte dos meus bens tá certo? ele está numa fase da vida dele ele tem pai sim ou não? sim ou não? o pai está com ele sim ou não? isso mas agora que ele está lá fora e perdeu tudo agora nesse ambiente de perda o que ele fez? ele lembrou do pai eu vou voltar para o meu pai ele disse pai eu não quero mais seus bens tá certo? eu só quero ser chamado de seu filho o que ele aprendeu nessa viagem? ele aprendeu certo? que as pessoas elas são mais importantes do que as coisas ali ele não perde só dinheiro não ali ele perde a altivez certo? ele ganha a humildade ele entende o que é generosidade o que é respeito o que é educação a vida está ensinando você pare de se vitimizar aprenda o mais rápido possível porque Deus quer nos levar para um outro tipo de relacionamento onde nós temos coisas sim temos coisas sim aprendemos a ter um equilíbrio para alcançá-las sim não precisamos puxar o tapete não precisamos acelerar o processo não estamos aí para o imediatismo e aprendemos a valorizar pessoas e não simplesmente coisas o quarto ponto coloca para mim Neemias capítulo 4 verso de número 13 olha aí Neemias 4 13 isso então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos verso de número deixa eu ver se eu peguei é isso aí inspecionei pus-me e disse aos nobres aos magistrados e ao resto do povo não temais lembrai-vos do Senhor grande e temível pelejai pelos vossos irmãos vossos filhos vossas filhas vossa mulher e vossa casa preste atenção quando Deus ocupa você ele agora está em você você descobre que a sua família é o seu maior patrimônio deixa eu falar uma coisa para você se eu fizer alguma coisa de errado aqui de forma administrativa se eu der uma palavra grosseira se alguém disser aqui que eu me comportei de forma indecente com uma das irmãs criando um ambiente de assédio você sabe o que vai acontecer com a maioria de vocês vocês vão descobrir que eu não sou sério ou que eu tive um deslize uma queda e o que vocês vão fazer sejam franco vocês vão embora ninguém quer a família sua família num ambiente desse só que sabe o que vai sobrar para mim a minha família o que fica no final de tudo isso hoje eu viajo o Brasil tem fila de pessoas para tirar foto comigo certo hoje pessoas me dão coisas me oferecem coisas abrem portas e não tem a ver com grana não não tem a ver com grana não aqui aqui é meu amigo eu posso falar não vou usar nome aqui tem camarada que hoje está mais rico do que era antes e é muito rico não é pouco não é muito rico você está entendendo muito rico mas hoje não tem mais a visibilidade e não serve mais certo por propósito de grande parte das pessoas certo as pessoas já não tratam como antes a verdade é essa porque a maioria das pessoas não gostam de nós só gosta do que temos ou fazemos basta aparecer alguém mais importante que elas vão embora e se você gosta ou não é assim que a vida funciona então pegue na mão da sua esposa dos seus filhos do seu marido dos seus pais dos seus irmãos e valorize porque é o que sobra mas você só descobre isso quando Deus está dentro se ele não entrar nós ficamos com essa visão doentia certo de que deixamos tudo na rua não eu vou para o trabalho eu vou trabalhar isso aí e aí o que eu deixo eu deixo tudo de mim no trabalho sabe o que fica no trabalho toda a minha educação sabe o que fica no trabalho todo o meu respeito sabe todo o meu vigor tudo eu deixo tudo no trabalho porque o trabalho é tudo e o que que eu levo para casa só o refio se um falou alguma coisa minha irritabilidade vai nas alturas em casa não sobra nenhuma educação nenhum vigor não pode ajudar em nada não pode fazer em nada porque o cansaço porque a tolerância porque isso tudo ficou na rua porque as pessoas mais importantes são aquelas que vão nos abandonar faz sentido isso só que o que eu estou falando está indo na contramão porque está todo mundo preparando você venda a sua melhor imagem para a internet mostre para todo mundo acredita nesses sites de relacionamento olha lá o cara bota a foto de Brad Pitt você vai lá e encontra Pedro e Lara você consegue entender porque hoje as pessoas tem que mostrar essa é a verdade sua família é seu maior patrimônio a hoje eu vou bagunçar esse negócio aqui de certa forma tá bom tá aqui não é irmão só você sabe a dor o que que você daria nesse mundo para ter sua filha de volta tudo talvez até a sua própria vida para trocar por ela mas a gente só descobre nesses momentos então antes que chegue o seu você está entendendo porque não vai para a beirada da sua vovózinha de sua mamãe chorar ela não escuta mais não então vai lá enquanto está viva mamãe vem cá como é que está assim dá um abraço aqui nossa está pesando musca vai lutar certo vai lá vai lá vai lá esse aqui vai lá todo dia beijar a mãe na verdade e o pai às vezes nem lembra a mãe dele já está com a cabeça meio confusa troca o nome dos irmãos é ou não é porque é assim eu chegava na casa do meu pai ele chamava Adel sou Adalberto Gilberto e eu estava já que está indo Cláudio eu falei sou eu agora sou eu parecia chamada na escola entendeu mas quando morre você não tem não tem dor não só a dor da partida mas foi tão legal tudo que viveu essa é a grande verdade então sua família é o seu maior fala assim minha família é o meu maior patrimônio então está lá o texto que botaram ali está ali o Neeminha não era otário sabe o que ele fez pegou os caras e botou lá para proteger sua própria porque quem protege sua própria casa entrega sua própria vida é assim que funciona então para com esse negócio não é igreja por favor eu sou invocado com esse negócio de gente que acha que igreja é refúgio bunker para você fugir da guerra de casa em casa é tão ruim que eu trabalho no ministério infantil trabalho no ministério isso dou aula não sei onde e visito os outros e faço isso e prego nos cultos isso aí você fala nossa que pessoa dedicada não está fugindo fugindo do marido fugindo dos filhos daquele ambiente de escassez isso aqui não é cidade de refúgio não pastor mas ela é ruim então melhora esse dia a mulher falou para mim minha casa é um inferno então vai satanás ficou chateada como é que alguém vai falar que a sua casa é um inferno quem é que mora no inferno sangue de Jesus hoje eu tomei meu remédio vamos lá vamos lá cinco já estou terminando já mas ainda falta 15 minutos cinco certo aquele que Deus está nele procura diminuir o sofrimento do próximo a manifestação do amor do amor ao próximo é nítida quando Deus está nele sim ou não isso aquele que Deus está nele ele sabe que o irmão não é maior do que ele escute isso aqui viu a bíblia diz amai o próximo como então o primeiro mandamento qual é eu costumo dizer que na verdade para mim tem 11 mandamentos está certo o primeiro qual é amai a Deus e o segundo amai ao como então presta atenção amai ao próximo como a ti primeiro eu amo quem eu nesse texto você vê duas orientações ame o próximo como você ama você então você ama primeiro a vamos na ordem direitinho você ama primeiro a depois e depois isso então quem anda com Deus ele o Cid me fez uma solicitação falou pastor dá um aviso para a igreja porque está chegando agora o início do mês nós distribuímos alimento para as pessoas então avisa para quem tem para que no próximo domingo tragam certo um quilo de alimento ok para que nós possamos distribuir o que que é isso isso é preocupação com o próximo não isso e o pastor que esqueceu de fazer o anúncio na hora certa então o Zé está certo fiz as duas coisas num ambiente só tá e a turma que caminha comigo estamos juntos nesse negócio é você consegue entender então aquele que Deus está nele vamos lá coloca Neemias isso dois dois Neemias dois dois isso olha lá o rei disse o que entendi o rei me disse por que está triste o teu rosto se não estás doente tem de ser tristeza do coração então eu temi preste atenção esse cara está numa situação bem interessante ele é um copeiro do rei para a época essa posição não é simplesmente um garçom certo é uma posição de muito destaque e de muita confiança primeiro porque grande parte da morte dos monarcas nessa época passava pela cozinha era o envenenamento está certo e alguns também defendem a tese que esse cargo dava direito ao indivíduo de ser um influenciador um conselheiro então para você entender bem o cara que está vivendo isso aqui ele está com o boi dele na sombra certo aqui é um momento extraordinário e Neemias está vivendo parte do governo persa num ambiente fantástico de proteção de prosperidade de tudo ele se vestia bem ele comia bem ele morava bem está tudo certo com ele mas ele vai se apresentar ao rei com semblante triste o rei desconfia porque não é possível que o cara que tem tudo que tem esteja então o que é que o rei pensou tem alguma coisa nessa comida tem angu ou tem caroço embaixo desse angu quando ele apresenta triste o rei me perguntou por que você está triste se você não está doente eu estou vendo que isso é uma preocupação é uma tristeza do seu corá e aí ele vai dizer eu estou assim porque o meu povo está assolado eu estou assim porque a minha cidade está em escombros Neemias está vivendo um momento bom a situação daquele que Deus está nele por melhor que esteja há sempre nele a preocupação se alguém não tem falta daquilo que ele tem em abundância essa é a grande verdade nós começamos a descobrir que o bem estar do outro nos faz tão bem que nós vamos procurar com todas as nossas forças diminuir amenizar o sofrimento do nosso próximo do nosso irmão é isso que Neemias está ele está muito bem mas seus irmãos não estão bem então ele vai até o rei e disse eu preciso fazer alguma coisa eu estou bem mas tem gente que não está e pasme vocês a maioria das pessoas que me procuram não me procuram para pedir bens materiais elas me procuram para serem ouvidas para receberem uma oração coisa que qualquer um de nós poderíamos oferecer mas às vezes achamos que não somos capazes sexto provérbios 14,4 provérbios 14,4 não havendo bois o celeiro o curral fica limpo mas pela força do boi há abundância de colheitas presta atenção quando Deus está em você você acredita na força do trabalho e no poder do trabalho você sabe uma das coisas que Deus vai mostrar a você é o quanto o trabalho é importante é o quanto o trabalho é poderoso não há nenhum sentido em um crente em aquele que Deus está nele que ele seja preguiçoso que ele não goste de trabalhar se essa pessoa é preguiçosa não gosta de trabalhar não acredita na força e no poder do trabalho Deus Deus está com ela mas não nela ele está com ela para levá-la para o céu mas não está nela para fazê-la prosperar sabe o que Deus olha bem dá uma olhada no que está escrito ah não tem boi então não precisa limpar o curral só que ele está dizendo se não tem boi não tem sujeira mas se não tem boi não tem a força para que você receba a colheita pare de querer fazer um omelete sem quebrar os ovos não tem como quando Deus está em você você sabe o poder do trabalho né a força que o trabalho tem é um texto que nos faz refletir ah não quer trabalhar não está reclamando da sujeira então tá bom o celeiro vai ficar limpo você não precisa certo mas também o que você faria com o boi certo numa colheita num arado tenta fazer por você mesmo com a enxadinha e você vai ver então pare e pense nisso e o sétimo para terminar a repita comigo a fé se torna um fundamento de suas ações quando Deus está em você tudo que você faz é pela fé todas as suas ações certo nós descobrimos certo que obras sem fé são apenas resultados para este mundo tem gente que faz muita coisa sem fé sim ou não por causa da força do trabalho sim ou não sim a fé sem obras é uma grande farsa já diz Tiago certo como eu tenho fé e não tenho obras mas mas a fé e obras ou as obras com fé elas nos trazem resultado nessa terra e no céu então só para eu terminar e recapitular é pegue Deus de fora coloque dentro como é que eu sei que ele está dentro as coisas materiais diminuem certo seus valores a postura do imediatismo vai e eu me sinto mais seguro eu começo a valorizar mais pessoas do que coisas a minha família se torna o meu maior patrimônio certo eu vou procurar diminuir o sofrimento do próximo eu acredito na força do trabalho certo e no poder do trabalho e a fé se torna o centro o fundamento de todas as minhas ações pense onde você está e para onde você está indo não se conforme com Deus que só anda contigo mas não consegue entrar em você não consegue estar em você vamos para esse novo novo estágio Música Música